Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos. Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas. Estou na luta para chegar aos mil inscritos aqui no YouTube, então quem puder e quem quiser ajudar, eu agradeço pra caramba. Se você quiser me seguir nas outras redes sociais, onde tem conteúdos diferentes e diários, os links também estão aqui na descrição. Você pode dar uma conferida e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Bom, o nosso vídeo de hoje é para falar de uma ótima notícia para o beisebol brasileiro. O Gabriel Gomes, catcher lá de Etibaia, assinou hoje, nesta sexta-feira, com a equipe do Cincinnati Reds. É uma história muito legal, eu não conhecia muito do Gabriel. Na semana passada, em contato com o pessoal da Confederação Brasileira, o Thiago Caldeira, para quem conhece, ele acabou comentando comigo que o Gabriel ia ter uma oportunidade com a equipe de Cincinnati, que ia passar por alguns testes lá. Falei com ele na semana passada, ele passou por todos esses testes na semana, e hoje ele assinou com a equipe. Então, é muito legal a gente ter mais um brasileiro aí tendo a oportunidade de contrato com a Major League, já ao todo, sumando todos que já passaram. A gente está chegando na marca de 50 jogadores que em algum momento tiveram contrato com a Major League, e isso é maravilhoso para o Brasil, para o esporte, para a modalidade. Eu acho que, inclusive, a gente tem que falar mais sobre isso. O beisebol é um esporte que leva muitos jogadores brasileiros para o mundo, né? Já cansei de falar, a gente tem jogadores na Alemanha, a gente tem jogadores na França, jogadores no Japão, jogadores no México, e jogadores que estão mostrando um serviço muito bom, né? O Reginato foi para o All Stars do México, o Pedrol foi um dos melhores arremessadores na Alemanha, a gente tem o Takane e o Kimura se destacando muito lá na França, então a gente tem que falar mais desses caras, porque eles fazem o beisebol brasileiro ser visto, né? Por mais pessoas. Então a gente tem esse compromisso também de falar cada vez mais, né? Eu estou querendo, de alguma forma, trazer mais conteúdo de beisebol aqui para vocês, e é um desafio muito legal que eu gosto muito, muito, muito. Bom, mas falando do Gabriel, né? O que a gente tem de informação dele? Primeiro, o Gabriel tem 18 anos, joga como cat a sua vida toda, né? Eu falei com ele um pouquinho. Também queria agradecer o Jean Tomé, que é o scout brasileiro da equipe do Cincinnati Reds, eu falei com ele também, a gente até conversou de não falar muita coisa, até que fosse confirmado, porque ele ia fazer exames médicos e tudo mais, e a gente sabe que existe uma burocracia com estudo, então agradecer o Jean e o Gabriel por a gente ter tido aquele contato prévio, antes de qualquer coisa acontecer. E assim, um papel muito importante do Tomé, né? Porque o Tomé foi o primeiro olheiro, né? A ver ele em campo, a falar com o pessoal da equipe de Cincinnati, outros treinadores depois vieram e assistiram o Gabriel, e ele está tendo essa oportunidade. E o que eu acho legal, que a gente entenda dessa história como um todo, é o Gabriel, ele foi da academia, né? Que fica lá em Ibiúna, onde a gente tem vários jogadores que se preparam e que tem oportunidades com a Major League, só que o ano onde ele seria elegível, né? Era 2020, que foi o ano da pandemia, né? Quando ele tinha 16 anos, e por conta disso, ele acabou não tendo muitas oportunidades de ser visto, né? Naquela época, então ele acabou perdendo, vamos dizer assim, essa janela, mas agora, aos 18 anos, ele está tendo essa oportunidade, né? Ele já está, inclusive, na República Dominicana, onde ele já vai jogar essa temporada. O que ele falou comigo hoje, no final da tarde, foi que ele teve todos os exames, fez todos os exames que a equipe pede, né? Assinou o contrato, entra já nos treinamentos na próxima semana, e na semana seguinte já começa a jogar. Então a gente já deve ter ele até em atividade esse ano, que é ainda mais legal. Então, muita expectativa para ele, né? Com 18 anos, já chega até um pouco mais maduro, né? Vamos dizer assim, porque a gente tem, por exemplo, jogadores com 16, 17, que já estão jogando lá, como, por exemplo, o Kim ou o Sullivan. Então a gente vê ele tendo essa oportunidade, é muito legal. O que a gente sabe, pelo que ele mesmo me falou, é que ele fez esses testes em abril, e esses scouts do Reds, junto com o Jean Tomé, viram ele também numa competição no comecinho de maio, e eles estavam aguardando uma oportunidade para que ele pudesse ser chamado, essa oportunidade veio agora. Ele foi chamado, viajou no começo dessa semana para lá, no domingo, na verdade, né? E fez todos esses testes, deu tudo certo, e a gente só deseja muito boa sorte para ele, para todos os jogadores que estão lá, e quem sabe esse ano a gente já não possa ver ele ali, tendo algumas rebatidas, mostrando um pouco mais do seu potencial para a equipe dos Reds, que agora, se eu não me engano, é o segundo brasileiro a ter algum contrato com a equipe, o Bo Takahashi, em 2021, não jogou pela equipe dos Reds, mas jogou na AAA, no Louisville Betts, então a gente tem aí o nosso segundo brasileiro, tendo um contrato com a equipe de Cincinnati. Bom, gente, o mais do vídeo é esse, eu vou ficando por aqui, eu decidi fazer esse vídeo, até porque eu falei com o Gabriel, então eu achei legal trazer alguns detalhezinhos mesmo, de como foi essa conversa, essa comunicação, esses testes que ele fez, então queria agradecer também o Gabriel, porque a gente teve uma conversa na semana passada, batemos mais um papo hoje também, depois que já estava tudo certo, desejar muito boa sorte para ele, para que mais jogadores tenham essas oportunidades, para que esses escaltos brasileiros, cada vez tenham mais espaço, cada vez mais, estou até um pouco embolado nesse final de vídeo, mas que a gente viu que o Jean Tomé, é um representante brasileiro da equipe, a gente sabe que a gente tem outros representantes, como o próprio Thiago Caldeira, e outros caras que mandam muita informação para a Major League, então a gente vê mais uma vez, é um esporte onde o Brasil está presente, é um esporte que o Brasil está no dia a dia, e a gente precisa falar mais, a gente precisa divulgar mais o beisebol, e a gente precisa que mais pessoas conheçam isso, tá bom? Se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha esse conteúdo, se você quiser dar algumas ideias do tipo de conteúdo de beisebol, que eu posso estar produzindo por aqui, deixa nos comentários que eu vou tentar analisar, e entender a melhor forma de trazer esse conteúdo, e se você quiser me seguir nas outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição, beleza? Eu vou ficando por aqui, e até a próxima!